Música Senhoras e senhores, vamos aqui a alguns comentários sobre os números primos, o conjunto dos números naturais, no nosso vídeo Estudando no CC. Primeira definição do número primo. Um primo natural é aquele que é divisível por ele mesmo e pela unidade. É uma das definições do número primo. A segunda definição do número primo é aquele natural que só possui dois divisores. Senhores, para o nosso estudo, nós vamos considerar apenas a segunda definição. Pela primeira definição, o número 1 é primo, mas pela segunda definição, o número 1 não é primo. Então, nós vamos ficar com a definição 2, ou seja, vamos considerar natural primo, aquele que possui dois divisores. Exemplo de números primos, senhores. Nós temos aqui os primeiros números primos no conjunto dos naturais. É o 2, o 3, o 5, o 7, etc. Verificamos que todo e qualquer um deles sempre vai possuir apenas dois divisores. No caso, o 2, só possui como divisor o 2 e o 1, ou o 1 e o 2. O 3, divisor do 3, o 1 e o próprio 3, e assim por diante, senhores. Como você faz o reconhecimento de um número primo? Senhores, uma das maneiras, você divide o número dado pela sequência dos números primos em ordem crescente, ou seja, por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, etc. Até encontrar um quociente igual, quociente, nossa armação dos termos da divisão, o nosso quociente deve ser o quê? Menor ou igual ao divisor. Então, para você fazer o reconhecimento, você divide o número dado pela sequência dos números primos até obter um quociente em que esse seja menor ou igual ao referido primo divisor. E o resto, lógico, não seja diferente de zero. Então, senhores, no caso, o número estudado é o número primo. Uma observação que você pode ganhar tempo é se você lembrasse dos critérios de divisibilidade. No caso, aqui entra o 2, o 3, o 5 e o 11, que são números primos e possuem os critérios. Qualquer problema, você dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre os critérios de divisibilidade, que dá para ajudar um pouco. Senhores, vamos ao reconhecimento. Um bem simples, vamos verificar se o número 29 é primo. Então, senhores, vamos começar a verificar se o 29 é divisível por 2. O 29 não é divisível, é múltiplo de 2, porque ele não é par. O caso seguinte, o próximo primo é o 3. Para o número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. No caso, não é, porque 2 mais 9 é 11. Então, o 29 não é divisível por 3, porque para ser divisível, a soma deve ser divisível por 3. Senhores, o caso 29, o número 29 também não é divisível por 5. Motivo, para o número ser divisível por 5, tem que possuir terminação 0 ou 5, e não está a acontecer com 29. Então, os três primeiros critérios dos números primos, é bom você guardar, que você economiza um tempinho. No caso do 2, do 3 e do 5. Senhores, o caso do 7, vamos executar aqui a nossa conta. O nosso 29 dividido por 7. Nós usamos aqui 4 no quociente, 4 vezes 7 é o 28, para 29 é 1. Então, senhores, que veio acontecer justamente o critério do número primo? O quociente que obtemos nessa divisão é o 4, e 4, senhores, é um quociente menor do que o divisor. Então, senhores, se isso acontece, ou seja, se o quociente é menor do que o divisor, no nosso caso é o 4 menor do que 7, e não há divisão exata, ou seja, verificamos que não houve nenhuma divisão exata em relação aos primos, o número 29, senhores, é considerado o número primo. Então, gente, aí é uma das maneiras de você fazer o reconhecimento do número primo. Vamos a um exemplo de reforço. Vamos ao 193. É um valor bem maior, não é, senhores? Mas vamos tentar fazer. Vamos aqui, então, aos critérios do 2, 3 e 5 mentalmente. Ou seja, o 193 não é divisível por 2, porque ele não é par. Não é também divisível por 3, porque 1 mais 9 é o 10, 10 mais 3 é o 13. 13 não sendo dividido por 3, o 193 também não é. 193, senhores, também não é divisível por 5. O motivo, o 193 nem termina em 0, nem em 5. Então, o critério dos três primeiros números primos está satisfeito. Vamos, então, partir para cima do 7. Quando partimos para cima da divisão, lembrete aqui, para ser primo, o quociente tem que ser sempre menor ou igual ao divisor. Então, senhores, no caso, tudo bem, não dá divisão exata, mas o 27 está longe de ser menor do que o quociente. Então, se essa aqui não satisfez ainda, vamos partir para o próximo primo depois do 7. Senhores, o primo maior que 7 na sequência é o 11. Ao dividirmos o 193 por 11, obtemos um resto 17. Desculpa, um quociente 17 e um resto 6, tudo bem? Mas aqui não satisfez, o quociente não é menor. Senhores, vamos continuar. Quem é o próximo primo? No caso, é o 13. Ao dividirmos o 193 por 13, já deu pertinho, hein? 13, obtemos o quociente 14. Mas ainda não satisfaz. O 14 não é menor que 13, então, temos que ir para o próximo primo. Senhores, o próximo primo, além ou maior na sequência do 13, é o 17. Aí sim, conseguimos o quociente menor do que o divisor. Senhores, se isso está acontecendo, podemos, então, citar, já que o quociente 11 é menor que 17, e não há divisão exata por todos os primos até então, nós verificamos. Considera-se, então, que o 193 é primo. Então, senhores, aí uma das maneiras de você reconhecer que 193 é um número primo. Temos também, senhores, um outro critério para reconhecimento de número primo, que é considerado denominado em homenagem a Eratóstenes. Eratóstenes foi um dos primeiros matemáticos que o mundo conheceu no mundo moderno. Então, como vem-se esse crivo? Trata-se de um método para determinação de números primos. Determinar os números primos, vamos tomar como exemplo, determinar os números primos menores que 100. O que vamos fazer, senhores? Devemos fazer uma tabela em ordem crescente de todos os números naturais de 1 até o 100. Vamos considerar aqui a nossa tabela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, etc., até o 100. Então, senhores, o que vamos fazer agora? O seguinte processo. Retiramos o 1, porque o 1, para ser primo, já conhecemos, tem que ter dois divisores. E o 1 só tem 1, ele não é um número primo. O 2, sim. Então, senhores, tiramos todos os múltiplos do 2 da tabela. Como? Só você fazer uma cruzinha. Todos os múltiplos de 2 são os pares, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, etc., até o 100. Então, todos eles estão retirados. Da mesma maneira, senhores, você pega no próximo passo, que nós vamos dar uma continuidade a seguir, em relação ao primo seguinte, o 2 é o 3. Você tira todos os múltiplos do 3. Quais são os múltiplos de 3? É o 3 vezes 2, que é o 6, 3 vezes 3, que é o 9, vai cortando. Então, 9 vezes 4 é o 12, 12 vezes 8 é o 15, e assim por diante. Tira todos os de 3 até o 99. Bom, o próximo primo é o 5. Então, você tira todos os de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, etc., até o 95, 100. E o do 7, senhores, 7, 14, 21, 28, etc., até o último, o múltiplo do 7. Senhores, feito isso, esses que ficam em amarelo, depois dessa última jogada do 7, nós vamos já ver por quê. Esses que estão em amarelo, ou seja, que não estão em x ou com x, são considerados números primos, menores que 100. Senhores, então, a notação que fica, está faltando, nós não trabalhamos com 11, pois se você tomasse o 11 vezes 11, dava o 121, que é maior do que o 100. E a nota para você executar o seguinte, em linhas gerais, quando utilizamos o crivo de Eratóstenes, para encontrar todos os números primos menores que o número natural N, retiramos somente os números múltiplos dos primos menores que a raiz do quadrado do N. Nosso caso foi o exemplo do 100. A raiz quadrada do 100 é 10, e os primos menores do que 10, quais são? É o 2, o 3, o 5, o 7, e acabou. Então, senhores, faremos uns comentários melhores em sala de aula. No mais, senhores, um abraço, valeu, bons estudos e até a próxima!